Até o seu falecimento, enfrentou acusações de desvio de verbas, algo em torno de 20 milhões, acobertamento de anciões e falsidade ideológica. Juntamente com Jeremias Guido e Sérgio Anísio Soares Alves, o motorista. Corre alvo de um processo impetrado na 8ª Delegacia de São Paulo. Inquérito Policial 343-2008, com acusações de estelanato e crime contra a honra. Se você está cansado dessas injustiças que acontecem nas instituições religiosas, e também na chamada Graça de Deus, CCB, vai nesse canal do André e se inscreva lá. E ele vai falar para você muitas verdades. Eu estava assistindo, me mandaram o vídeo dele e eu peço educadamente, licença ele e permissão para que eu coloque o vídeo dele aqui. E vocês procurem o canal dele e se inscrevam lá no canal, que os créditos são todos dele. Ele pegou alguma fala também do Josafá Agra, que pesquisou algumas coisas e trouxe também no canal. Vá também no canal do Josafá Agra, que você vai saber toda a verdade. A verdade está sendo revelada e tudo o que estava sepultado e foi colocado por goela abaixo da irmandade, Deus está trazendo a tona para mostrar essa religiosidade sacana, pilantra e cheirando mal. Cristo, ninguém consegue defasar ele, porque ele é alfa e ômega, início e fim, e vai viver ele para sempre. Agora, essas instituições que os homens predomina e lucram com isso, Deus coloca no telhado para ficar desmascarado na frente de todos. Vamos assistir juntos esta reportagem. Olá família, belezinha com vocês? Nesse vídeo Atendendo a Pedidos, vamos iniciar uma série de vídeos sobre a Congregação Cristã no Brasil, mostrando aí os seus maiores escândalos. Antes da gente adentrar nesse assunto, não esquece também de ajudar o baixinho aqui com o like maroto e o comentário aqui embaixo. Qual é o canto no Brasil e do mundo que você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa? E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja mais do que bem-vindo ao Exército Carpaniano. É só apertar esse lindo botão vermelho aí escrito inscreva-se e fazer parte aqui dessa família. Agora sim, vamos lá, BBT, põe aí na tela para nós ver. Antes de tudo, eu preciso ressaltar aqui alguns pontos. Eu tenho alguns parentes e amigos que são da Congregação Cristã no Brasil. Não podemos colocar todos no mesmo balaio. E sabemos que há pessoas e pessoas, assim como há em todos os cantos. Mas na minha humilde e singela opinião, isso daqui é uma prova que a Congregação Cristã no Brasil também é sujeita aos mesmos pecados e erros que todas as outras denominações. Eles têm por hábito de dizerem que só quem desce as águas da Congregação é salvo. Que nenhuma igreja é igual a deles e que nunca iriam se corromper. Bom, vamos ver aqui esse escândalo que é a primeira parte de uma coisa aí cabulosa. Esse senhor aqui, que vocês estão vendo, é o senhor José Nicolau. E ele foi acusado de ser homossexual pelo Jorge Cury. O objetivo era derrubar ele e colocar um outro no seu lugar. Vamos ver aí como que foi essa peripécia. Tem bastante coisa que nós vamos ver nesse vídeo hoje. O senhor José Nicolau falou, pai, eles estão fazendo isso porque é uma briga pelo poder. O senhor é o primeiro ancião do Brasil, ou seja, no mundo. E eles querem o seu lugar. O seu coração, eu ainda alimento uma esperança muito grande de servir o senhor, irmão. Coitado desse senhor, foi acusado de algo e assim, não quiseram nem saber se era verdade ou não. Fizaram injustiça com ele. O meu lugar, o senhor Jesus, santo é o Senhor Jesus. Se voltar para o meu lugar, eu vou dizer que cumpriu a minha missão na terra. É só isso daí. E como eu vou cumprir a minha missão? Eu tenho que exercer o meu ministério. Que Deus me deu Não foram esses que me deu Foi Deus que me deu Foi a imposição das mãos De treze anciãs Sobre a minha cabeça Treze O Braz ouviu o senhor Bom, vocês viram que ele foi Separado ao Ministério da Congregação Cristã no Brasil Pelos anciões antecessores Ele não se autoproclamou Tá certo? Seguiu O que deve ser seguido E deixou o senhor se defender? Não E ele disseram assim O que tá feito, tá feito E não vai se desmanchar Você sabe de que Alguém foi pago pra mentir Nessa articulação? Sérgio, Sérgio E eu, tá demais Eles pegaram uma Impostância Pra fazer isso pra nós E se não me engano foi o Carlos Pavan E comprou o irmão Comprou o irmão Pra poder fazer isso E sobre o Cury Qual a participação dele? Sobre o Cury Jorge Cury Qual a participação dele? Contei pros irmãos Vem lá e trouxe Não sei quantos ancientes Encheu lá o público de ancientes Pra falar pra ir mandar Eu lembro Eu lembro que eu trabalhei Numa empresa Que só tinha eu E outro assembleiano No setor O resto Não todos Mas quase todos Eram da congregação Nós éramos em 26 E no caso Se não me engano 20 É 19 ou 20 Eram da congregação Que está no Brasil E teve A gente Essa empresa Às vezes a pessoa saia Depois Acaba retornando E todo mundo tinha oportunidade E eu Fui o único Que quando saiu Não conseguiu voltar Porque Um camarada aí Dessa igreja Muito espertinho Fez a mesma coisa comigo Bom Deus sabe todas as coisas Hoje estou numa condição Bem melhor do que Na época Graças a Deus O YouTube Embora hoje em dia Esteja Em baixa Mas Assim Eu posso dizer Que aqui Eu me senti Realizado Em poder Trabalhar De uma forma Mais livre Mas Assim Passei por muita coisa Por conta disso Repito Não são todos Mas A maioria Desses camaradas Da congregação Cristã no Brasil Que dizem ser A única santa Tem a vida Podre Mas muito Podre Igual Ou pior Do que Davi Miranda Eu tinha feito Uma negligência Diz Sobre quais Acusações Ele pediu Para mentir Eu tinha um particular Com o Com o Serginho Irmão Mário Eles vinham Lá na minha casa Para orar Nós orávamos Ele Estava Diz Acusações 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 E nunca faltou para orar comigo, irmão. Sempre despreparava, irmão, para nós orarmos. Fui ordenado em 1958, no dia 8 de abril. 58 até 2001. 8 de abril, 58. E de cooperador, quantos anos? 16 anos, irmão. 16 anos. Hoje, irmão, está com quantos anos? Eu estou com 87 anos, irmão. 87. Nós sabemos que o irmão é inocente. Nós cremos. Nicolau, os homens da terra tiraram o seu título. Mas lá no céu, o irmão ainda é anuncião. Graças a Deus. Não, isso eu tenho certeza. Então, o seu título vai vir na tua mão. Coitado, coitado desse senhor. Tiraram a paz dele nos seus últimos dias de vida. De novo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se o senhor cometeu para mim, irmão. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, irmão José Nicolau. E irmão, todos os anciãs mais antigos e os anciãs atuais são a favor da volta do irmão José Nicolau, porque nós temos viajado casa por casa, feito reunião com vários anciãs. O senhor cometeu para mim, irmão José Nicolau. Olha isso. O senhor pagou para mim. É a palavra da boca. O senhor cometeu. Eu ainda votarei que vou cumprir a minha carreira. Porque eu sempre falo para o senhor. Senhor, como é que eu vou chegar diante de ti? Eu tenho viajado. Bom, assim como a Assembleia de Deus tem muitos escândalos, a congregação cristã não é isenta. E isso daqui é um tapa na cara desses irmãos que dizem que só quem desce as águas da congregação é salvo. Bom, apesar de tudo isso, tem alguns canais que trouxeram outros detalhes. Nós vamos ver agora outras partes e assim, uma celeuma que explica muito bem essa história. Eu ia trazer um resumo aqui e explicar, mas eu acho melhor a gente já colocar aqui para a gente reagir. Vídeo lá do canal Josafá Agra. Todos os créditos a ele. Meu Deus do céu. Põe na tela aí, BBT. Eita, isso aqui vai chacoalhar a roseira. Olha isso. Provas, áudios telefônicos, estratos bancários, estratos telefônicos e duas cartas de dois réus envolvidos na trama confessando que tudo foi... Tudo e pedindo perdão à vítima, José Nicolau. Onde por fim nada foi feito. Anciões acordavam acovardados com medo do inimigo. Nada fizeram. Deixando o inimigo colocar seu trono na CCB Brás. A mentira é do trono do adversário. É. Mas assim... Do mesmo jeito que outras igrejas têm os seus podres, congregação também tem. Não está isenta não, viu? Isso daqui quebra o ego de muito religioso da congregação. Muito, muito. Eu já fui muito humilhado por alguns santos ungidos da congregação cristã no Brasil. Que falavam que a letra mata e o espírito vivifica. Cadê agora? Cadê agora essa galera? As provas do caso José Nicolau versus Jorge Cury. É aquele caso. Foi levantado uma falsa acusação contra o ex-presidente da congregação cristã no Brasil. Removendo ele do seu cargo e removendo todo o ministério dele. Do qual assumiu Jorge Cury. Ok? Então, nesse vídeo você vai ver as provas. Áudio de escuta telefônica. Áudio. Áudio mesmo. Vocês vão ouvir o áudio. E a transcrição também do áudio. Como também as cartas do Sr. Sérgio Anísio pedindo desculpa e perdão. Se arrependendo do que fez por ter participado desse comunho. Também a carta do Jeremias Guido que era, na época, o diácono braço direito de Jorge Cury. Ok? Nesse primeiro vídeo eu vou dar um panorama para vocês do que foi esse caso. Ok? Eu vou explicar para vocês. Eu vou contar. Eu vou relatar a vocês. Junto também outros escândalos que aconteceram na época. Eu vou dar mais ou menos um panorama para vocês entenderem o que é que acontecia. Não posso dizer hoje. Eu não posso levantar essa suspeita. Ok? Que aconteça nos bastidores da congregação cristã no Brasil. Ok? Mas calma, calma, calma. O que acontece hoje nós vamos contar no segundo vídeo. Calma, segura. No segundo vídeo. Aí vocês vão ver o que está acontecendo hoje. E eu não vou pegar leve, não. Vou mostrar para vocês as cartas. Eu vou mostrar as passagens que o senhor Sérgio pagou, né? A sua passagem de ônibus para vir de Itápolis até o Braz para testemunhar contra o senhor José Nicolau, do qual eles iam se arrepender. Não só ele, como o Jeremias Guido, né? Que era o diácono e braço direito do Jorge Cury. Eles se arrependem e eles fazem uma carta, né? Repito, nada contra a congregação cristã no Brasil. E eu sei que nem todo mundo pode ser colocado no mesmo balaio. Mas é típico de alguns irmãos da congregação. Eles não consideram os outros cristãos como irmãos, né? Mas, enfim. Algumas pessoas dessa instituição ser, assim, falaciosa. É normal. É normal. Tem alguns deles, não todos, que têm por hábito de fazer falso testemunho, perseguir, caluniar, injuriar, difamar. Isso é normal. Já trabalhei com muitas pessoas dessa instituição e poucos você conta nos deles e fala realmente esse daí é um cristão, genuinamente. É poucos que se salvam. A maioria deles são desse jeito mesmo. É contando toda a verdade, ok? O que estranha, apesar de todo esse escândalo, é que nada foi feito até o dia de hoje. Ou seja, essa presidência que está aí, esse conselho de anciões que estão aí agora, eles estão manchados porque adquiriram posse pela injustiça. E é por isso que Deus não está no meio desses homens. Deus não compactua com injustiça. Deus não compactua com aquilo que é errado. E, principalmente, quando isso é para tomada de poder. Homens que atropelam enganam fingir, né? Contra outros para tomada de poder. Por isso que está nessa derrocada a Congressão. A briga pelo poder. O caso José Nicolau e Jorge Coelho. A Congregação Cristã no Brasil sempre foi considerada uma igreja séria, rígida persistente em suas regras e doutrinas. Fundada em 1910, a Igreja Congregação Cristã no Brasil ocupava em 2000 o sexto lugar no ranking mundial em número de membros pentecostais, de acordo com a Enciclopédia Pentecostal uma publicação americana que monitora o crescimento dos pentecostais no mundo. Mas desde o fim da década de 90 e início do ano 2000, a Congregação tem passado por uma série de escândalos e dissidências têm surgido a cada movimento contraditório que a Congregação Cristã causa. E isso tem efeito direto em sua credibilidade e muitos membros vêm se afastando da denominação, mediante as ações de seus anciões que governam e fazem parte da Cúpula do Brás. A Cúpula do Brás é igual a CGADB na Assembleia de Deus, igual a família Bezerra tomando conta aí, o Ayrton e o filho dele na Assembleia de Deus. Mesma coisa, não muda nada, 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 nada. Caso que vamos abordar neste vídeo. A crise em que a Congregação Cristã no Brasil se encontra hoje, vem se arrastando desde o ano 2000, onde tudo era abafado e pouco divulgado. Mas hoje, com o avanço das mídias e redes sociais, tudo está saindo debaixo do tapete e vindo para a luz. E o caso José Nicolau é sem dúvida o maior escândalo de todos os tempos que tem como protagonista os falecidos anciões presidentes da Congregação. E esse fato até hoje, que tem causado prejuízos incalculáveis à instituição. De um lado, há os que aguentam. Brinca com a cara das pessoas. Comentam haver um complô contra o Conselho de Anciões do Brás, enquanto do outro lado é apresentado evidências que comprovariam que a denúncia de homossexualismo e prostituição envolvendo o líder máximo da CCB, seriam falsas e forjadas pelo vice-presidente da CCB Jorge Corre e seu braço direito, o diácono Jeremias Dido, contra o ancião e atual presidente da CCB na época José Nicolau. Afastado de sua função no final de 2000 por outras denúncias, Nicolau, que teria sido alvo de um processo judicial movido por Mário e Lúcio. Nicolau teve sua credencial definitivamente cassada por ocasião de uma assembleia realizada entre os dias 9 e 13 de abril de 2001 pela denuncia apresentada por seu vice-presidente Jorge de Corre no caso do motorista Sérgio Anísio Soares. E nesta reunião, foi então que vice-presidente da congregação Jorge Corre, interveio para que Nicolau fosse de fato expulso da presidência e abriu-se assim caminho para sua própria posse. O que de fato ocorreu? Concluído o processo contra José Nicolau, Jorge Corre foi empossado como novo presidente da congregação cristã no Brasil e uma nova batalha judicial teve início. Jorge Corre foi empossado presidente e José Nicolau seguiu impedido de exercer seu ministério. No entanto, passados alguns dias da posse de Corre, o motorista Sérgio Anísio Soares, o mesmo que deu falso testemunho sobre Nicolau. Teria se arrependido das acusações e procurou o ex-presidente para revelar os detalhes da conspiração criada por Corre e Jeremias Dido. Mesmo após as revelações do motorista, nada foi feito pelo Conselho de Anciões para reverter o quadro. Jorge Corre governou a CCB por 14 anos. Porque são acostumados com esse tipo de coisa, é a realidade, é a realidade. Brinca com a cara das pessoas, não pode. Se dizem únicos santos, que não voltam atrás donos da verdade. Até o seu falecimento enfrentou acusações de desvio de verbas, algo em torno de 20 milhões, acobertamento de anciões e falsidade ideológica. Juntamente com Jeremias Guido e Sérgio Anísio Soares Alves, o motorista. Corre é alvo de um processo impetrado na 8ª Delegacia de São Paulo. Inquérito policial 343-2008, com acusações de estelanato e crime contra a honra. Mas vale destacar que esse não foi o único caso de escândalo na época. Houve outros tão graves como este do caso José Nicolau e Jorge Corre que vale a pena destacar. Dois anos antes, o comerciante e membro da Congregação Cristano Brasil de Astorga, Paraná. O secretário da Obra da Piedade José Aparecido Cruz, se apropriou do valor correspondente a R$19.959,09, inquérito policial 16-05, sendo processado e condenado pela Justiça de Astorga a pena de 0-3 anos e 0-4 meses de prisão, processo 71-2005. Sorocaba. O ex-diácono Rodolfo Afonso, confirma ter se apoderado do valor de R$20.052,85, inquérito policial número 5106, décimo distrito, sendo denunciado, processo 1298-2006, segunda vara criminal. Votorantim. Foi instaurado inquérito contra o diácono João Valen dos Santos. Inquérito policial 47-05. Eita, é uma galera boa, hein? E eles gostam tanto de falar da Assembleia de Deus e outros igrejas. Não que eu esteja defendendo, né? Mas, assim, eu falo da Assembleia Mundial, enfim, Universal, todas elas. Não tem essa, não. Agora, que coisa, hein? Eita, os únicos santos. Hum, tá interessante, tá muito interessante. Seis, terceiro distrito, o qual teria desviado todo o dinheiro que retirava mensalmente para ser entregue a uma viúva pobre, que faleceu meses depois. O dinheiro nunca chegou à destinatária, o que durou cerca de um ano. Aguardava-se novas diligências na época. Casos como esses demonstram que a corrupção saiu do alto escalão da congregação cristã no Brasil, havendo até mesmo denúncias de estelionato envolvendo anciões de outros países do outro lado do mundo. Além de processos judiciais, Jorge Cori foi combatido dentro e fora da CCB. Grupos reformistas, como a CCB Realidade do irmão Aguinaldo, e o irmão Josué Vieira dos Santos, um dos primeiros a criticar e combater a cúpula do Brasil em público e nas redes sociais da época, que veiculava denúncias contra o atual presidente e pregavam o retorno do irmão José Nicolau à presidência da CCB. E do lado de fora, outros reformistas, como os ex-membros da Congregação Cristã no Brasil, Jair do Amaral e doutor Ricardo Ada. Esses foram os responsáveis pelo início das críticas e o movimento chamando de reforma da Congregação Cristã no Brasil. Antes de colocar os áudios telefônicos e as demais provas e evidências do caso. A questão aí da reforma, eu já falava isso, que na época eu trabalhava nessa empresa que eu disse que tinha algumas pessoas da congregação, que cedo ou tarde ia acontecer. Eles riam da minha cara. Não, nunca vai acontecer. E todos nós acreditávamos que eles eram santos e verdadeiros, né? Ai, que falta de conhecimento da palavra. Meu Deus, como eu era tapado nisso. É aquele vídeo que eu acabei mostrando pra vocês e mostra a mesma coisa. Então vamos pro segundo vídeo que tem os áudios. Os áudios. A gente já viu essa primeira parte do irmão José Nicolau. Agora vamos aos áudios. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Meu Deus do céu. O Senhor foi muito injustiçado. Sem palavras, sem palavras. Sem palavras mesmo. As provas serão colocadas em ordem cronológica. O áudio da conversa telefônica entre Sérgio Soares, o motorista que mentiu, aquele que pediu perdão. José Guido, o diácono, braço direito de Jorge Cury, que pagou o Sérgio. Ah não, quem pediu perdão foi o Jeremias Guido, né? No caso. Vamos ouvir aqui. Todos nós acreditávamos que eles eram santos e poderávamos. Ai, que falta de conhecimento na vida. Se você tiver cobrança, acorda o final. Eu era para trás. Deixa a mensagem para... Deixa a mensagem. Jeremias Guido. Bom, Jeremias Guido, prazer. É o Sérgio que tá falando, acreditávamos. Irmão, a respeito, irmão, daqueles irmãos que uns dois meses eu liguei pro irmão pra falar pro irmão arrumar um serviço. Esse irmão conseguiu arrumar um serviço pra mim aqui em São Paulo. E eles me ligaram e eles tão sabendo já, não sei através, como eles tão sabendo dos depósitos que foi efetuado pelos irmãos na conta da Ariano. Como eles tão sabendo dos depósitos que foi efetuado pelos irmãos na conta da Ariano. Como eles tão sabendo dos depósitos que foi efetuado pelos irmãos na conta da Ariano. Que foi efetuado pelos irmãos que foi efetuado pelos irmãos. Ele até repete várias vezes, né? Efetuado pelos irmãos. Eita! Congregação Cristã no Brasil, a única santa. Que só quem desce as águas bate os mais dela é salvo. Que os irmãos de qualquer outra denominação são impuros. Que somente quem foi lá no Brás pode ter a salvação eterna. Como que fica essa situação? Rapaz! Agora o extrato bancário da Ariano, esposa do Sérgio. Eita, lasqueira! Ai, 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 ai. Opa! Marroi! Oi! Na moca e no Brás. Que coisa, hein? É porque sou uma única santa, né? Sou uma única santa. Tá certo. Tá certo. Ninguém é tão santo quanto eles. Não, ninguém é. Só quem desce as águas da congregação. É, pra vocês verem. Uh! A letra mata e o espírito bíblia fica. A bíblia é proibido, viu? Então eu queria que o irmão me retornasse à ligação, pra mim saber o que que eu faço, como que eu faço. Tá bom, irmão. Deus abençoe. Faz isso. Alô? 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 O irmão Sérgio, faz isso. Amém. O irmão Jeremias tá aí? Eu vou falar, é, pra congregação. Ah! A congregação do Brás. Então tá bom, irmão. Tá bom, faz isso. Salete? Faz isso. Eu Sérgio, tudo bem? O irmão Jeremias tá por aí? Eu tô muito esperto, eu tenho que estar aqui. É. Eu espero um pouquinho. Ah, tá indo lá. Ah, tá tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Tá. Oi. Alô? Irmão Jeremias? Sobvio. Irmão. Irmão Jeremias? Sim. Prazer, irmão. Eu Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Tá bom, irmão. Irmão, que eu tô ligando pro irmão. Se o irmão lembra aqueles irmãos que eu falei pro irmão, que tinha vindo, que tinha conversado comigo? Então, ele me ligou e ele tá sabendo, irmão, daqueles repósitos que foram feitos na conta da Ariana. E eu queria saber o que que eu falo pra ele, se ele ligar. Aquela, que Deus preparou e acabou. Isso aí, senhor, aí. Se o senhor preparou e acabou. O senhor é dependente. Então, tá bom? É, só é a preparação de Deus. Uhum. O grupo que pega a luz aqui, cooperado. É, porque eles estão sabendo até o valor, tudo, eu não sei, os canhotos de depósito que ficaram com o irmão guardado. Sim. E como que eles ficaram sabendo, irmão? É, a vida eles estão brincando. Ah, eles também, até que foi o que eu teve o valor de 14 mil e ficaram, sabe? Aí eu peguei, desliguei o telefone, não falei mais lá. É. Cooperou um pouco, cada um cooperou e acabou. Rapaz, eu cansei de ouvir, irmão da congregação, pregar muito sobre a passagem de Elias e, aliás, de Eliseu e o seu servo Geazi, que era um profeta vendido, que ele, quando teve um encontro com Namã, foi lá e pegou as riquezas de Namã e Eliseu não quis os presentes de Namã. E eles comparavam muito as outras denominações, porque só a congregação cristã no Brasil vai pro céu. Quem não desce as águas batismais lá do Brás nunca vai pro céu. Entendeu? É, tem que ser lá, que senão o seu batismo não é válido. Hum, que coisa, hein? Que coisa. Rapaz, quando vi a segunda parte... Ai, ai... Então tá bom. Eu vou pegar o cadão. Então, eles perguntaram se tinha sido o irmão que tinha depositado. Eu falei, não sei se foi o irmão que depositou. Fala que não sabe, é só pra passar um pano, né? Não, então tá bom. Eita, aqui em Santo André... Ai, ai, ai... Tem uma congregação aqui, pertinho de casa. Eu não sei se tem alguma ligação. Pior que tem uma padaria perto. Ai, ai, no final da rua, andar de frente é uma padaria. Na mesma... Ah, não, é uma rua paralela, né? Que é uma bifurcação. A rua da congregação e a outra, que ela andar de frente é uma padaria no final dela. Mas, enfim... Ah, eles deveriam ficar em paz, procurar chefe na cabeça e cavalo. Ué, mas não é vocês que pregam sobre Geazi? Não é vocês que são santãos aí? Que as demais igrejas são covil de ladrões? Não é vocês que pregam isso? Bom, pelo menos a maioria, né? Não é? Que coisa, que coisa. Tá meio estranho isso daí, hein? Tá bom, então eu espero aí se o irmão tiver qualquer coisa, irmão. Tá bom, e se esse santo André, ele deveria dar pra ir trabalhar? Tá. Uhum. Tá bom, aí o irmão vê que a coisa tá dura, viu, irmão? Tá bom, tá bom. Esse crime merecia pelo menos, pelo menos prisão perpétua. Isso é uma vergonha. A transcrição do inquérito policial. Ai, 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 ai. Ai, ai, vamos lá. A carta, réu confesso. A carta de Sérgio confessando a trama e a sua participação e pedindo perdão ao José Nicolau. A carta de confissão de Sérgio, o motorista envolvido na trama contra o ancião José Nicolau. Sérgio Anísio Soares Alves, o motorista, foi o primeiro a confessar participação na trama. Como fica depreendido de uma carta de cinco páginas endereçada a José Nicolau. Nela, revela em detalhes como tudo teria acontecido. Segue o relato de Sérgio Anísio Soares Alves. Bem, tudo começou com um telefonema que eu não imaginaria um dia receber do irmão Jorge Coure, no mês de fevereiro. Ele me disse que chegou até mim porque alguns irmãos lembraram que eu trabalhava para o irmão José Nicolau e andava com ele. Me perguntou se teria acontecido alguma coisa e por que eu parei de andar com o irmão. Disse que não. Por quê? Por que o que levou-nos a tirar o ministério dele foi que apareceu dois irmãozinhos que disseram e provaram que ele tentou alguma coisa sexualmente com ele. E nós achamos que podia ter acontecido a mesma coisa com você. Disse que não. Convidado para uma conversa em São Paulo, Sérgio foi convencido por Coure de que José Nicolau seria mesmo homossexual e que também estaria envolvido no desvio de verbas da CSB. No entanto, conforme revelou Coure ao motorista, as evidências ainda não seriam suficientes para emplacar uma punição definitiva ao ancião presidente José Nicolau e que o testemunho dele poria fim ao caso. Foi quando Jorge Coure lhe fez uma proposta indecente. Preciso de você porque este fato está consumado, mas tem alguns irmãos que não acreditam ainda. Como muitos viram você em vários lugares com ele, se você falar isto vai ficar encerrado de uma vez. E todos nós acreditávamos que eles eram santos e verdadeiros, né? Ai, que falta de conhecimento da palavra. Meu Deus. Como eu era tapado nisso. Não vai haver dúvidas com os irmãos do ministério. Você ficava na casa dele à tarde. Não ficava... Olha só que coisa, hein? Olha só que coisa. É... Isso daqui acontece em todos os lugares, viu? Na congregação, na assembleia, na Deusa Amor, na Mundial. Todas, 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 todas as igrejas têm esse tipo de coisa. Todo campo. Ninguém é perfeito, em nenhum lugar é absoluto. O único lugar perfeito, absoluto, é o céu. Fora ele, não há outro. E até no céu, teve divisão, né? Todo mundo conhece a história do Tinhoso. Agora, o negócio é o seguinte. Comprar falsa testemunha pra derrubar o irmão, pra tomar a posição dele. Meu Deus do céu. Pra quem se diz tão perfeito, que é a única... Inclusive, abomina até o jeito que a gente cumprimenta os irmãos. A gente fala a paz do Senhor, eles não aceitam. É a paz de Deus, porque a paz do Senhor é errado. Que pode ser outro Senhor. Até nisso, procuram pelo em ovo. Então, a gente tem que bater pesado. E não tem que ter dó, não. Na hora deles falarem de outras instituições, de outras crenças. Eles, ó... Quem muito cobra... Quem muito é dado, também vai ser requerido. Então, a gente tem que cobrar e, se puder, até dobrado deles. Tem que ter um carinho excepcional por eles. Não pega um leve, não. Ficava. Sim, eu ficava. Então, você faz isto que você não vai se arrepender. Então, o que eu devo falar? É simples. Você só vai falar que, em uma tarde, você estava no quarto descansando, esperando ele se banhar para ir para a igreja. Quando ele saiu do banho e falou para você se aprontar e entrou no quarto quando você estava se arrumando e foi se ajoelhando em direção ao seu para fazer sexo oral. Eu falei. Mas, irmão, falar isto não é verdade. Eu sei. Mas ele fez isto com mais dois e você falando acaba este impasse pelo bem da obra. Encerrada a conversa. Tendo motorista... Todas as vezes que eu vejo alguém, assim, muito afoito na questão da denúncia, que você vê que a pessoa tem uma ênfase muito grande, isso me acende no sinal de alegro. Não quando a pessoa está inconformada com algo gravíssimo, mas quando tem essa denúncia, a pessoa está muito insistente. Está muito, sabe? São coisas distintas. Comprar testemunha, pelo amor de Deus, aí é complicado. Complicado. O turista aceita prestar falso testemunho contra José Nicolau. Coure lhe ofereceu R$ 500 para as despesas de viagem e afirmou que mais viria caso ele cumprisse com o combinado. Dois dias depois retornou a São Paulo para um encontro com Messias, que curiosamente teria sido seu ancião, e com o cooperador Marcílio. Como da primeira vez, o encontro foi realizado no apartamento de Coure. Como que é? Passagem de retorno... Ah! Ida e volta de São Paulo. Rapaz, quem fez isso daqui fez um serviço. Ó, está de parabéns. Como que eu não vou... Esqueci de Josafá. Está de parabéns, hein? Excelente vídeo investigativo. Está de parabéns mesmo, viu? Todos os créditos. Ó, fora de série. Peguei o ônibus aqui em Itápolis às 2 horas e 30 e cheguei 9 horas no Brás. Mais uma vez um irmão me levou até o apartamento dele, e quando cheguei lá estavam os irmãos Messias e Marcílio, que foram meu ancião e meu cooperador, e me conhecem desde que eu era neném de colo e iriam ficar horrorizados ao saber aquilo que o irmão Jorge tinha pedido para mim falar. Então o irmão Jorge disse Sérgio, conta para eles aquilo que você falou para mim no telefone, e então eu contei o que havia sido combinado, falei do mesmo jeito que ele tinha dito para mim falar. E mais uma vez quando fui me despedir, ele me saudou e disse Deus te abençoe, este é para a sua viagem. E pôs no meu bolso e fui embora. O irmão Messias e o irmão Marcílio me levaram na rodoviária, e eu fui contar o dinheiro na hora de comprar a passagem, e tinha mais de 500 reais e vim embora para Itápolis. Segundo o motorista, passada mais ou menos uma semana, Jorge Coury lhe telefonou, e pediu que fosse para São Paulo, para participar de uma reunião com os anciões. Ainda por telefone, lhe orientou que fosse curto e grosso, e que revelasse seu desejo de deixar o Brasil, por temer uma possível represália. Bem, falei para ele que faria aquilo. Fui para São Paulo e fui para o Brás. Quando cheguei lá, estavam todos os anciões e fiquei esperando. Mais ou menos no meio da reunião fui chamado e no púlpito ele me pediu para que contasse para os anciões. Contei e sai. Quando estava vindo embora ligaram para mim e disseram para voltar que tinha outra reunião. Fui para o prédio, e em uma sala contei para um irmão que não o conheço, e eles disseram que era monstruoso e o irmão Jorge disse que já fez isto no convento, seminário. É por isso que saiu, para fazer aqui. É um lobo em pé e de cordeiro. Quando sai para ir embora, veio o irmão Jeremias Guido, me deu quatro mil reais e falou que Deus tinha preparado e que Deus me abençoe. Deus tinha preparado. Ah, isso aqui é um farisaísmo, hein? Daqueles do nível que compraram Judas por trinta moedas de prata, sacerdote. Anás e Caifás, né? Vim embora. Passados dois dias, um irmão que não quis se identificar ligou e falou, vou dar as passagens e arrumar para qualquer lugar, qualquer país que você queira ir. O resultado é que o motorista não recebeu nenhuma passagem para o exterior, e mesmo após alguns depósitos feitos por Jeremias Guido, teve de fechar seu negócio. Era proprietário... Por isso que ele caguetou, por isso que ele caguetou, porque caiu a casa para o lado dele também, se lascou. Aí ele falou, não vou me lascar sozinho, por isso que... Não é porque doeu a consciência, não. É porque se lascou. Irmão, escrevo esta carta com lágrimas nos olhos e chorando peço que o irmão em nome do Senhor Jesus me perdoe. Apesar de eu ter sido só mais um quando o irmão Jorge Cori me procurou já tinham cometido a injustiça com o irmão José Nicolau. Bem irmão, mais uma vez quero pedir perdão por tudo o que fiz o irmão passar, mesmo de uma maneira indireta sendo usado para este fim aceitando o que me foi proposto pelo irmão Jorge Cori mais de uma vez. Espero que com esta o irmão consiga que seja feita justiça, e já me proponho mais para frente ir ao braço com o irmão e comprovar na frente de todos a verdade desta sujeira que foi feita contra o irmão. Agora o braço direito do Jeremias Guido, o diácono do braço. O braço direito do Jorge Cori quer dizer. Nove anos depois seria a vez de Jeremias Guido confessar participação no caso Sérgio, o motorista, em uma carta enviada aos anciões da Congregação Cristano Brasil, no dia 5 de maio de 2009. Pede desculpas por ter participado das negociações que culminaram com o afastamento de José Nicolau, e revela a existência de uma escuta telefônica na qual o motorista confessa ter recebido o dinheiro de Jorge Cori. Carta Jeremias Guido. São Paulo. 05 de maio de 2009. Carta aberta aos anciãs da Congregação Cristano Brasil. Destinatário identificado no envelope. Caros irmãos. A paz de Deus. Escrevo esta carta aos irmãos por razão do meu nome ter sido mencionado em um dossiê, onde foi feita uma acusação relacionada com o caso do afastamento do irmão José Nicolau. O que eu quero registrar é que minha responsabilidade no caso me corroeu de culpa, uma vez que eu infelizmente tive participação no caso do Sérgio. Corroeu de culpa, é porque não caiu no bolso, né? Queria mais e não teve, então... Aí eu sei o corroeu de culpa. Eu não posso me furtar de pedir perdão a todos os que foram prejudicados, principalmente ao irmão Nicolau. O irmão Jorge Cori, como mencionado no dossiê, teve participação no caso juntamente comigo. O irmão Jorge Cori tinha pleno conhecimento que o Sérgio foi pago para acusar o irmão Nicolau. Tanto que por algumas vezes nos reunimos para conversar e acertar este assunto, eu e o irmão Jorge Cori tratamos sobre os valores, bem como a forma que seria pago o Sérgio, e os irmãos que ajudariam com os valores a serem pagos ao Sérgio. O irmão Jorge Cori sabe muito bem que tudo isso é verdade, mas conhecendo ele pelos anos de convivência, sei que ele não vai admitir mas sabe que é verdade. O que eu não posso deixar passar, é que somente meu nome fique em público como a única pessoa que pagou ao Sérgio para acusar o irmão Nicolau, até porque no dossiê, tem uma gravação do Sérgio conversando comigo. Quando o Sérgio diz que o irmão Jorge Cori colocou dinheiro no bolso dele, quando ele esteve na casa do irmão Jorge, isso realmente aconteceu, pois o próprio irmão Jorge Cori me disse que fez isso. Eu sei que o que eu fiz foi errado, estou arrependido, e digo para os irmãos, o irmão Jorge Cori, sabendo de tudo isso, tendo, ele participado da compra, O pior de tudo é que o pobre do irmão Nicolau já não está mais entre nós. Não sei se isso causou um desgosto e ajudou, enfim, e é muito tenso isso. O depoimento do Sérgio deveria recolocar o irmão Nicolau no seu lugar de direito. O irmão Jorge Cori deveria vir a público e assumir o seu erro, assim como eu estou fazendo, para que de alguma forma nossa atitude possa ser usada para consertar o grande mal que fizemos. Não, morreu sem voltar atrás, não. Dizem que o Jorge Cori, que contratou os caras para ser fós-testemunha, as unhas do cão levou ele para o Zinfar, o que dizem, né? Aí se levou ou não, tem nada a ver com isso, né? Mas dizem aí que o Lúcio veio buscar ele pessoalmente, segundo a doutrina da congregação, enfim, deixa, mas não volto atrás, não. Não volto atrás, não. Duro de coração. Descendente, primo de faraó. Assim termino dizendo que não é minha intenção denegrir a imagem do irmão Jorge Cori, mas esclarecer um assunto que foi amplamente divulgado, sem ter até o momento uma confirmação da minha parte se isso é real ou não. Assinado Jeremias Dido. Mas, a retratação de Jeremias Guido somente ocorreu após a abertura de uma investigação policial em 2008, que revelou detalhes da trama. A escuta telefônica que narra conversas entre Sérgio e Guido, é uma das principais provas contra o então na época atual presidente da congregação cristã no Brasil, seguida pela quebra do sigilo bancário e fiscal do motorista. Talvez uma das principais acusações que recaem sobre Jorge Cori, seja a de estelionato e falsidade ideológica. Acusações essas investigadas desde 2008, pela Receita Federal e Ministério Público Federal. A carta enviada ao Conselho Nacional de Anciões, que pede a saída de Cori, traz detalhes surpreendentes da investigação. O caso Nicolau estava sob investigação criminal na Delegacia de Polícia do 8º Distrito de São Paulo, IP 343-2008. Onde os três acusados, Jorge Cori, Jeremias Guido e Sérgio Anísio Soares Alves, estão respondendo por crimes de estelionato. Falsidade ideológica e crime contra a honra. Não é possível que em pleno era do ano 2000, um país onde... Exe, danada. Oxe, estelionato não dá nada no Brasil. Agora que veio dar com o Deolane, porque está envolvendo... O caso Deolane, melhor dizendo, porque está envolvido o PIB brasileiro. Se não fosse isso, ixi... Não estavam nem aí. Não vê e tem criador de conteúdo aqui no YouTube que é estelionatário, processa e ganha quando é chamado de estelionatário. Ainda ganha, viu? E não acontece nada. Ser estelionatário hoje em dia, dependendo de quem for... Se for dinheiro de pobre, ixi, não dá nada não. Não dá nada não. Só não pode mexer em dinheiro dos ricos nem no PIB brasileiro. Vigora o Estado Democrático de Direito, um ancião que dedicou grande parte de sua vida a servir a Deus. Terminou seus dias sendo tão massacrado pelos próprios irmãos de fé e nenhuma decisão foi tomada para reparar os estragos. Por envolver dinheiro sujo, o fato foi levado também ao conhecimento da Receita Federal e Ministério Público Federal, juntamente com outros episódios envolvendo irmãos de ministério por desvios de dinheiro, tendo-se em vista a sonegação fiscal e falsidade ideológica. É, e aí Congregação Cristã no Brasil? Não são vocês os oricos santos? Que as demais igrejas é o Geazi? Não são vocês? Infração administrativa e criminal de competência da Receita e Justiça Federal, cópias anexas ao inquérito policial. Não podendo mais criar mecanismos de defesa, Jorge Couri decidiu colocar sobre Jeremias Guido a responsabilidade pela quebra na Receita da Congregação. Na carta enviada ao C.N.A. Conselho Nacional de Anciões, fica claro. Para Jeremias Guido, que se apropriou de dinheiro da igreja durante a vida toda, conforme ele mesmo declarou ao delegado, o tratamento foi diferente. Vejam as afirmações constantes da ata, cópia anexa feitas por Jorge Couri, disse Jorge Couri em reunião. Temos que levar ao conhecimento do ministério, com grande dor e muito pesar em nosso coração, a respeito do ministério do nosso irmão Jeremias Guido, diácono desta congregação. Alguma coisa sucedeu, não na obra da piedade, mas na distribuidora de bíblias, oremos por este nosso irmão para que o Senhor o mantenha firme na graça, ele e sua família. Teria Couri motivos plausíveis para justificar tanta dor, e tanto pesar por afastar um diácono que comprovadamente furtou dinheiro da igreja, inclusive confessando? Será que esse amor pelo amigo de todas as horas, inclusive para os planos diabólicos, dentre as quais respondem juntos a dois inquéritos na polícia, seria pelo dom de Deus? Se Nicolau fosse culpado e tivesse confessado seu pecado, merecia ser tratado com tanta crueldade? Teria sido essa uma tentativa de abafar o caso? Tudo é possível desde que lembramos que Jorge Couri teve papel central no caso Sérgio, o motorista, que em poucas semanas embolsou cerca de 20 mil reais, cuja origem, ressaltemos, não foi definitivamente esclarecido a origem desse dinheiro. Jeremias Guido, que durante anos trabalhou ao lado de Jorge Couri, teria sido quem mais desviou dinheiro da CSB, conforme consta na carta enviada ao CNA, Conselho Nacional de Anciões. O ex-diácono Jeremias Guido, confirma ter se apoderado do valor de 75 mil reais, embora na contabilidade se tenha apurado depois da investigação policial, que se tratava de 70 mil e seis reais e 59 centavos. Inquérito número 38 de 2006, que deu ensejo ao processo crime, tipo 3, sessão, 3.2.4050.06.24064-4, PROC, 1670-2006, 16ª Vara Criminal de São Paulo. Jeremias afirma em seu interrogatório na delegacia de policia. Quanto à alegação feita no histórico do boletim de ocorrência, esclarece que nesse setor bíblico, era um dos encarregados, e em razão disso acabou por locupletar-se da importância de 75 mil reais, 75 mil reais, e esse valor foi acumulando ao longo dos anos, num período de cerca de 50 anos. Jorge Couri, ao ser interrogado perante o delegado afirmou. Jeremias Guido, em razão deste desempenhar a função de supervisor do fundo bíblico na igreja, pelo período de 30 anos, onde também trabalhava seu filho Rubens Guido, e este, sem o consentimento da administração da igreja fez vales num montante aproximado a 75 mil reais. Apesar de haver se comprometido em ressarcir esses valores à igreja, até a presente data não o fez, desconhecendo o declarante, Jorge Couri, os motivos pelo qual assim agiu. O declarante esclarece que a pessoa do senhor Jeremias é uma pessoa idosa, e acha que ele tenha feito tal coisa em razão de suas dificuldades financeiras, e o esquecimento em resolver a situação, talvez tenha a ver com a sua idade. Esclarecendo também que as pessoas dos anciãs e diáconos que prestam serviços... Ah, agora o problema é a idade, não se alembra de nada, né? Hum, tá certo. Eu já ouvi dizer que canárias envelhecem, né? Será que esse caso se enquadra nisso? Só uma pergunta. Junto à igreja não são remunerados pelos trabalhos, e diáconos que prestam serviços junto à igreja não são remunerados pelos trabalhos. Além de Jeremias Guido, o documento cita pelo menos três outros casos de desvio de verbas na Congregação Cristã no Brasil, praticados por integrantes do Ministério, que são os seguintes. O documento aponta ainda o desaparecimento de quase 800 mil reais da cozinha da sede, Brás, em uma única semana. Acusações referentes a viagens no Brasil e exterior, uso de notas falsas e compras... Quase 800 mil reais? ...superfaturadas. Também merece nota a venda não autorizada de templos da CSB, como a ocorrida em Cascavel, PR, cujo desvio do preço final foi de 170 mil reais. Opa, peraí, venda de templos da Congregação, mas peraí, não é vocês que são o... Tô só perguntando, não são vocês os poderosos? Os únicos santos? Mas que desgraça é essa? Isso aqui procede, é só pergunta. Porque vocês são tão absolutos e plenos, únicos santos, idolatrados, salve, salve. Só a Congregação é a perfeita? E agora, como que fica? Além da crise de escândalos como este, golpes por tomada de poder e desvio de dinheiro que sempre foram abafados pela sede do Brás. Agora temos as declarações heréticas dos anciões líderes da CSB, que se tornou notório nestes últimos anos com a vinda da CSB para a plataforma do YouTube. Há também uma crise de identidade, ninguém sabe dizer em que realmente a CSB crê, diversas dissidentes têm surgido. Críticas nas mídias sociais tomam cada vez mais corpo e apoio do povo. Enquanto isso também um número cada vez maior de membros pede uma reforma na administração espiritual da sede da CSB Brás. O caso Nicolau manchou essa cúpula que aí está. E enquanto as injustiças não for desfeita e removido todos os anciões que fazem parte da presidência e que estão contaminados pelo pecado da omissão, a CSB continuará a descer a ladeira desenfreadamente da perdição. Lembrem-se, um abismo chama outro abismo. Eita, falando nisso, tem uma ata agora, parece que é dia 29 agora, 23 ou 29, algo do tipo. Fiquem em paz aí que eu vou trazer isso no próximo vídeo. Calma. Irmão, isso daqui vai longe. Isso daqui vai longe. Ó, ó, vou até voltar aqui. Quer ver? Autorização do Sérgio para o uso de ligação. O uso da ligação telefônica. Bom, se for autorizado também, eu estou mostrando aqui. Pronto, vamos lá. Autorização do Sérgio para o uso do extrato bancário. Eita! Eita! Carta dos anciões omissos que estão ainda na cúpula. Eita! Eita! Pois é, não? Está enterrando? Já enterrou e faz tempo Verdade Rapaz Pense no moído Meu Deus do céu Mas como eu já disse Nem todos que são da congregação cristã no Brasil Se enquadram nisso que a gente está vendo aí Eu sei que existem pessoas sinceras E esse vídeo aqui Não tem como objetivo denegrir e macular a imagem de seu ninguém Nem da instituição Mas que existem algumas pessoas erradas lá dentro Quanto existem em todos os demais lugares É uma realidade Isso daqui quebra muito o orgulho da congregação cristã no Brasil O ancião Nicolau O irmão José Nicolau Já não está mais entre nós E como eu disse Eu não sei se ele teve alguma complicação na saúde Depois de tudo isso Já era idoso Infelizmente não está mais entre nós O Jorge Cury Que pagou as falsas testemunhas Dizem que É assim É que segundo o que diz a congregação As unhas do cão foi e pegou ele Levou ele para o Zinfa É o que a congregação diz Não são palavras minhas Ele também já não está mais entre nós Só que O que aconteceu depois disso Estamos tendo um outro escândalo Mais ou menos nesse nível Bom A parte 2 a gente vai trazer isso E nós vamos ir Se aprofundar nos detalhes Sem passar pano Sem defender ninguém E trazendo aqui a verdade Agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos pelo baixinho Para quem quiser receber todas as notificações que eu posto aqui E os demais canais Comentário fixado nos links dos grupos do WhatsApp e Telegram Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Bom, é isso aí Deixa nos comentários o que você acha